Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura Esse canal é exclusivo de novas tecnologias O melhor da tecnologia eu coloco aqui pra você Mas hoje eu vou fazer um vídeo especial Hoje eu vou falar sobre o Parque Star Wars da Disney Como você aproveitar o máximo lá daquele Parque Star Wars Como é que a entrada do parque é uma loucura Todo mundo amontoado ali Tem um monte de dica legal que eu fui nesse parque E o principal Novas tecnologias no Parque da Disney Star Wars Eles estão focando em hologramas no parque Tem muita tecnologia legal Que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo Tá preparado? Então, pra gente começar Tem que tirar o ar um pouquinho Que engordei um pouco, entendeu? O horário normal do parque é 7 horas da manhã Na maioria dos dias, tá? Se você tá num resort da Disney Geralmente, um dia ou outro Tem que ver o dia no site certo Você pode entrar com horas de antecedência Ou ficar até mais tarde no parque O Parque Star Wars fica dentro do Parque Hollywood Studios Ele não é um parque separado O Star Wars A Disney tem 4 parques só grandes O Magic Kingdom Animal Kingdom Hollywood Studios E o Epcot Center O Star Wars tá dentro do Hollywood Studios Assim como o Parque Toy Story Também tá dentro do Hollywood Studios Me falaram pra chegar com uma hora de antecedência Eu fiquei naquele hotel Hilton Lake Buena Vista Que fica mais ou menos uns 30 passos Do Disney Springs Isso é muito bom porque facilita eu pegar ônibus De graça pros outros parques Então, eu não tinha ônibus nesse horário Eu acordei 5 da manhã Me arrumei Peguei um Uber Demorou uns 20 minutos Cheguei no parque Na porta do Parque Hollywood Studios Pra eu entrar no Star Wars Quando eu cheguei Dá uma olhada nessa multidão de gente Com uma hora de antecedência Antes de abrir o parque É isso mesmo Uma hora de antecedência Já tinha isso tudo de gente Aí, coloquei meus AirPods ali Novo da Apple Fiquei ouvindo meu som Minha música Uns 15 minutos antes É falado na caixa de som lá Pra gente se preparar pra entrar Pessoal super educado Entrando devagarinho Uma atrás do outro na fila Um ouro tenta furar fila Mas super educadamente Assim Se tiver chinês perto de você Cuidado Se olha pra trás O chinês já passou O chinês adora furar fila Cuidado Aí eu entrei no parque Eles liberam pra você Entrar no Parque Hollywood Studios apenas Para o Star Wars Você ainda vai ter que esperar Então, 15 pra 7 É liberado pra entrar no Parque Hollywood E aí não tem mais fila Ficou uma multidão de pessoas Cada um vai pra um lado Lá perto da frente do Star Wars Então, é só você entrar no Hollywood Studios E ir reto E aí vai ter uma barreira lá na frente Então, não tem fila Vai ficar tudo misturado ali As pessoas Você chega o mais pra frente possível Vai ter muita gente Carrinho de bebê Se você estiver sozinho É mais fácil Você chegar mais à frente Assim que é liberado 7 horas da manhã Pra você entrar no Parque Star Wars Você tem que estar com o seu aplicativo da Disney aberto E você clicar Na fila virtual do brinquedo O brinquedo que acabou de ser lançado em dezembro Na Disney Não é um brinquedo muito legal Porém, vale a pena a experiência E só funciona por meio de fila virtual Tem que entrar no aplicativo da Disney Procurar o brinquedo E quando der 7 horas em ponto Você clica em entrar na fila Pra você ter uma ideia Comigo, depois de 40 minutos A fila esgotou Então, 7h40 A gente não tinha mais como entrar na fila Pro dia inteiro Na mesma hora que deu 7 horas Eu entrei na fila Eu entrei na fila número 36 Fila número 36 Grupo de pessoas Demorou Eu fui entrar no brinquedo 10h30 da manhã Então, demorou mais ou menos 3 horas Pra eu entrar no brinquedo Sendo do grupo 36 Tá? Você tem que entrar na sua fila virtual Que aí no seu aplicativo Vai receber uma mensagem Na hora que chegar Próximo à fila Ou você passa perto do brinquedo Vê o número da fila que tá E aí você fica lá próximo E entra na fila É que nem um Fast Pass Mas você tem que fazer Na hora que o parque abre 7 horas da manhã É liberada a barreira de pessoas Só que você ainda não pode Passar pro Parque Star Wars Os funcionários da Disney Chamados Cast Members Acompanham você Pra fazer um tour no parque Você não pode passar dessas pessoas Então fica uma multidão de gente Andando atrás dos funcionários da Disney E eles andando no Parque Star Wars Com você Até chegar no brinquedo principal Que é o Rise of Resistance Se eu não me engano É uma nave muito bacana Então ele vai andando com você Enquanto você tá andando no Parque Star Wars Tá todo mundo olhando e tal Ninguém pode passar dos funcionários O caminho vai se estreitando Até se formar uma fila Única de pessoas ali Então tem gente correndo Um pouquinho a mais do outro Pra passar Nesse momento Eu tava lá no final da fila Nesse momento Que eu tava atrás dos funcionários Indo pro brinquedo Eu já tinha conseguido chegar Um dos primeiros ali Aí fui fazendo um vídeo Stories Fui ficando pra trás Mas depois fui conseguindo posição também Entrei na fila A fila tem uma divisão Que algumas pessoas vão pro lado Outro pro outro E por sorte Eu fui pra uma divisão Que eu fui o primeiro A entrar no brinquedo Por incrível que pareça E aí entrei nesse brinquedo Que é uma nave Nave se eu não me engano Rise of Resistance Foi um brinquedo Lançado em setembro De 2019 Se eu não me engano Junto com o Parque E é muito bacana Na minha opinião O melhor brinquedo do Star Wars Dá uma olhada Como é que foi a aventura aí Você entra numa nave Você tem vários botões Pra você apertar Se você ficar lá na frente É melhor Você tem os botões na nave Pra você apertar Eu tava aqui no canto direito Eu podia apertar Esses botões da direita Aqui pra atirar E aí você vai atirando E fazendo ponto Claro que você tá Na minha posição aqui Se você não está Na frente da nave Você só fica apertando O botão Igual uma criança E atirando Se você tá ali na frente Você ainda consegue Apertar uns botões E mirar Tá É muito bacana A viagem e tal Mas Não é nada demais Eu preferi muito mais O brinquedo Do Parque Avatar Pra mim O melhor brinquedo da Disney É de uma viagem Que você faz Holográfica Também no Parque Avatar Esse é o melhor Mas Legal Valeu o esforço Disney Esse brinquedo é ok Do Star Wars Saindo do brinquedo Eu fui explorar Um parque um pouco Fui no mercado Do Star Wars O mercado do Star Wars É muito legal Muita coisa diferente Pra comprar Cara Mas muita coisa diferente Inclusive comida Muita coisa diferente Pra ver De mercadoria E uma coisa Muito interessante Cada lugarzinho Que você vai nesse mercado Tem uma coisa diferente Então o bebedor Se você esperar um pouquinho Dentro do galão de água Sai um monstro De 4 em 4 minutos Um monstrinho Parece que tem um monstrinho Dentro da água Então vai ter uma surpresa Em cada lugar que você vai Desse mercado Os funcionários Colaboradores Cast members Da Disney Que trabalham nesse mercado Eles Encarnam o personagem Do Star Wars Eu perguntei pra mulher Quanto que era Um boneco ali De ventrílogo Diferente Pra ficar no nosso ombro Enquanto a gente anda na Disney Essas coisas que você compra na Disney Só pra usar na Disney mesmo Você não vai usar Em nenhum outro lugar Você pensa assim Não, mas eu vou usar Em festa da fantasia Vai nada Eu vou usar na Disney E acabou Eu vou gastar dinheiro à toa Aí eu falei Quanto que é esse monstrinho aqui Ela falou 49 créditos Uma pessoa fala No Star Wars Então ele encarna O personagem mesmo A comida é muito legal também É bom reparar os detalhes De cada coisinha Desse mercado Do Star Wars A comida é diferente Muito legal Vale a pena experimentar Saindo do mercado Fui passear no parque E olha a minha surpresa Eu encontrei Um negócio chamado Leite azul Eu fiquei doido Pra experimentar Você sabe como eu sou Adoro experiência nova Então agora Vim nessa fila Experimentar O leite azul Leite verde Ou buboama Buboama é esse cantinho aqui Leite azul Esse que eu pedi Foi R$34 E aí tem O green milk O green milk É mais cítrico Ele falou Você pode escolher com álcool Aí experimentei É um valor puxado Quase R$50 O leite azul É gostoso Não é muito gostoso É diferente Vale a experiência Então O gosto é meio diferente Tem tipo uns negócios Pra mastigar aqui no meio Que parece aquele gelo De Coca-Cola Quando não congela muito Sabe E não tem gosto de leite Mas é diferente Vale a experiência Pedir com álcool Ou sem álcool Claro que se for menor de idade Não precisa nem falar Que você tem que pedir sem álcool Continue andando no parque Os níveis de detalhes De interação Ali é fantástico Entrei numa loja Onde você pode fazer O seu próprio sabre de luz É mais pra criança Eu não gostei muito não Você paga R$100 Você faz o sabre de luz De plástico Vai montando assim R$100 Pra você customizar Seu robô de plástico Você deve custar Uns R$5 Pra eles Só que eles colocam Um negócio de customização Cobra R$100 Pra você customizar o seu Uma loja Ali em cima Fica passando Umas peças De robô O pessoal fica montando Seus robôs Seus estados As crianças Interessante Achei horrível Mas é legal Pra criatividade da criança A criança quer fazer E tal Legal também Uma dica É você pegar As garrafinhas Comprar as garrafinhas De Coca-Cola Coca Diet Sprite Coca-Cola e água Que são personalizadas Para o parque do Star Wars Bem bacana Comprei Muito legal Pra coleção Pra quem gosta de colecionar E aí Consegui ser chamado Na fila virtual E fui pro brinquedo novo Da Disney Que foi lançado Em dezembro de 2019 Diferente Legal Entrei na fila virtual E é um passeio Que vale a experiência Muito bonito Mas nada demais Eu não tô acreditando Nisso aqui Que fera Brother Isso aqui é uma outra sala Antes de entrar na atração Cara Isso aqui não é estátua Tem uma pessoa ali Dentro Um monte de segurança Ali Dá pro Star Wars Na nave Cara É muito louco isso Para o trom joining Bom dia No Depois Quem gastou Essa rua É muita coisa Col Fraktion É muito interessante Muito interessante Não compartilha A regrasão Spider Continual Um Estão Tac Alty Tem um mini elevador lá dentro, sabe aquele elevador do Hollywood Studios que cai assim? Ele tem um mini elevador que você não sabe a hora que cai, você chega, está andando, atirando, de repente cai, só que é só um andazinho, só que dá uma sensação legal. Oh! E aí você vai andando rapidinho e sai do brinquedo. Nada demais, porém, o mundo que eles criaram no Star Wars ali é muito legal. Antes de entrar nesse brinquedo, eles mostram alguns hologramas, inclusive esse brinquedo novo da Disney é focado muito em holograma. Os hologramas interagem com você, e isso é muito legal, a tecnologia que a Disney está colocando nos brinquedos. Novas tecnologias de holograma no parque da Disney. Bem bacana, ponto para a Disney aí. Tirando isso, vale a pena a visita do parque Star Wars, mas não é. Uau, que parque legal e tal. O parque em si é bacana, os brinquedos, é, legalzinho. Mas vale a experiência, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a curtir melhor o parque Star Wars quando você for a primeira vez. entrar, chegar com antecedência para você entrar na frente dos outros aí nos brinquedos. Se você conseguir estar em primeiro nos brinquedos, então chega com bastante antecedência. E entrar na fila virtual no aplicativo da Disney na hora que for preciso entrar. Essas são minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado do parque Star Wars, da Walt Disney World em Orlando. Comigo, Tony Ventura, especialista em novas tecnologias. Beijo para você e até o próximo vídeo. Então esse é o parque do Star Wars. Olha só quanto tempo a partir daquele ponto que você tem que esperar. 130 minutos para andar nesse brinquedo que é o Millennium Falcon, que é um passeio de 7 minutos. E a partir daquele ponto, e olha o tamanho da fila aqui. As pessoas vão ficar umas 3 ou 4 horas nessa fila fácil. Vai até lá atrás. Mas o parque é sensacional, viu? Que bom mesmo. Tudo temático. Bem legal. Você vai se distraindo na fila também, porque é todo temático o parque. Você vai andando por aqui. Olha que legal ontem com essa fila, cara. Isso tudo é fila. Filha, filha, filha. Olha o tamanho da fila. Gente, o céu. Está no parque inteiro. E é um passeio de 6 minutos. Isso tudo é fila, não? É um passeio de 5 minutos. Vou tomar, vou experimentar um leitezinho desse aí, viu? Azul e verde. Vamos experimentar o leite. Leite azul, leite verde.